A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso. Foda-se. Cara, o jogo tira do rabo dele quando ele quer, né? É. Tipo, agora você conseguiu. Consegui uns anel azul. Aliás, esse não é azul, né? É. Não, esse não é. Esse é do lugar voador, é roxo. É roxo. Ah, caralho. Oi, pessoal. É porque a gente ficou dando uma grandada básica. Caralho, a gente vai abrir o portão do inferno. A gente deu uma grandada básica. Porque, enfim, chato pra caralho. Vamos ver o que é. Pedra. O bolso de pelos. Se nada que fizermos, parar o eraser, isso vai detê-lo. Eu não posso usar ele mesmo. Cara, não pode fazer nada. Que espécie de gênero é esse? Azul. Ué. Foda-se. A Blue não era de pirata? Foda-se. Foda-se. Não parece de nada. Espera aí, agora a gente... Vai no Evil Founder. Não, Evil Founder. Não, cara. Não tem missão nova, né? No Founder. Caralho, cara. Tem que enrolar. Tem que enrolar. Tem que bater no meio. É, aí a gente já fez algumas missões. Porrada. Porrada. Mas, cara, eu já lembrei porque que o jogo... Tipo, eu não lembrava dessas últimas fases direito. Porque as últimas fases são muito bundas. Ah, são muito mais curtas que as primeiras. Porra, teve uma fase... A fase do Uhu. Da Levitate. Levou 30 segundos pra terminar. Fase muito curta. Essa aí ele fez o quê? Bate no relógio. Vai embora. Vai embora. Não, não mata o chão. Não mata o chão. Então assim, pelo menos até agora... Tirando eu acho que... Ah... Esse bicho. Tirando a de... A da Air Hard da pirata, que foi realmente chato. Tá bom, gosto de eu falar, né cara? Tirando da Air Hard... Por que começa essa merda hoje? O que começa? É a câmera. Tirando a de não morrer dos piratas, que foi chata... Todas as outras foram muito fáceis e curtas. Todas. Sem essas outras. Só que enfim, como não adiciona nada a história... É só pra enrolar. A única coisa de comentário que eu teria é que uma hora... É uma série idêntica a essa. O gargula sai e a molezinha fala, Cuidado Sonic, o laser que sai de uma hora dele pode transformar em pedra. É? Eu li isso em algum lugar. Eu li sobre isso. Pula, pula! Ah... Ah, quase sacanagem. Então, vamos lá. Eu falei, cara, onde o laser que leu... Onde o laser que leu... Onde o laser que leu... Deixa passar. Ou isso é uma coisa, eu não sei. Não, não é uma coisa. Você atravessou um teto, sei lá... Que é o chão, ou chão, teto, ou cheto, ou pão. Espero que falasse em cima, porque falta só 30 segundos. Deixa eu passar. Pula! Pula, cara! Essa merda é sólida. Ah, não acredito. E a única coisa que o Sonic não faz... Voltar. Agora é só bateria muito. Ah! Tem um tempo ainda. Reagem em si. 3, 2, 1... Ah, tá vendo? E toda vez que a gente leva a câmera, o que acontece? É que se fode. Se fode. Que merda. Porque o Luiz fez as manobras, cara. Muito doido. Não olha lá. Caralho, não dá. Sério. Pra não pegar essa merda, esse bicho. Ah, toma porrada. Olha lá. Tá vazio. Agora é pra essa parte. Saca. Grupei ele. Que porra. Bate uma vez, espera. Bate uma esfera. Bate uma... O Asriel Dreamer que tá fazendo essa merda. Ah, porra. Viu, Luiz? Eu sei que é o Pro Player. Hummm. Olha o Pro Player. Cara, é muito mal força. Só o Pro Player, atravessa. Alguém testou essa merda de show antes de lançar? Não. Ah, Pro Player. Olha. Olha o Pro Player. Eu sou o Pro Player. Olha o gol. É, era só isso. Era só isso. Porra. Eu sou o Pro Player. Valeu. Apenas fiz. Não, eu deixei de fazer Grind. Tá de porra. É. Fazer Grind. Jogo de Sonic. Fazer Grind. Não, mas é basicamente isso. Esses episódios são... Um grande grind. Eu já me arrependi demais, tá? Muitos segundos de história. Achei que ia ser muito mais rápido. Um grande grind. Provavelmente não tem mais ninguém assistindo essa bosta. Porra, o desafio é... Vai. Só bate nesse filho da puta. O cara tá parado, o cara tá parado. Parado. Estático. Cara, o controle não funciona! The turn number to retry. Não, eu vou ser, tipo, vou... Vou botar errado. Caralho, caralho, que feio, tá vendo, tá vendo, é isso que a gente sofre aqui, cara. Mas tu viu como é curto? É super curto. Cara, a Tion quer matar um bicho. Um bicho. E era basicamente você fazer um swing e pular num bicho. É, era só isso. A fase tu consegue fazer em 15 segundos. Que bom que eles estão desistindo, porque a gente tá brincando. Como é que eu consigo não é uma sequência? Brininho, vou pro player aqui. Vira lá pro player. Eu sou pro player, pro player, pro player, pro player, eu sou pro player. Porra! Apenas feio? É o Senhor dos Anel. Ele bota aquele gol lá. Que brincadeira? É. Que foda-se. Se você falhar. Ah! Não deu nada. Acabou. Zeramos o jogo. Tem alguma coisa pra fazer? Pegar anel. Ah não, pegar anel, tá feito. Ah, caralho. Tem que se fazer essa. Cara, não sei, deve ter alguma que a gente... Não seja defecado. Tem um prólogo, deve ter alguma coisa de um prólogo. Não, cara. Cara, essa fase é muito chata, sério. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Como não dá, cara? Como não dá? Ah, então. Problema aí. Que coisa é como é que eu uso o fogo? É só... Você tem que punhetar... É tipo Mario Kart. Punheta quando for no mundo. Tipo Mario Kart. Eu não use Mario Kart, tem que bater punheta. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Entendeu? Isso. É tudo bem. Vamos começar. Boa sorte, Sonic. Boa sorte. Pode lembrar. Esse é o challenge que não é pra rir. Talvez não de pôr. Tem que empurrar com essa merda. Ah, obrigado, Juro. Físicas são para os trouxas. Parece que vamos ter que bater nisso. Por que? Tudo bem. Porque eu não consigo passar, né? Eu vou estar bem. O bicho vomita. Pior que eu, cara. Ah, meu Deus. Jogo merda. Boa, Luz. Mostrou pra eles como é que faz, né? Por isso que... Cara, o importante é não cair na água e ter a merda. Vamos começar. Boa sorte, Sonic. Vamos arranquear assim ali. Uou! Não me importe aqui. Sim. Ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Parece que nós temos que pegar nossas mãos fora. Fala a porra do lado do cara. Vai, vai. Fala a porra do cara. Será que estono lá? Isso é tudo feio, cara. Só na espada. Talvez nós deveríamos subir aqui. Obrigado, Sonic. Ignora. Não, Sonic. Pula, viado! Pula, viado! Pula, viado! Pula, viado! Caralho, isso é quando ele quer, né? Quando a gente não quer, ele sai correndo. Aí ele não quer, ele corre junto da puta. Nem cansado. Caralho, cadê esse dia eu trabalhar hoje? Essa é a parte? Mas você pode virar pro lado, tá? Você sabe? Essa é a parte? É. Porque se o vasinho bater, se bater no vasinho, o vasinho quebra. É um lixo o controle. É. É. Ó. É tão grande aí, galera. Eu te não... Pula, Luiz, você só precisou de procurar de merda. Ele foi sozinho. 3, 2, 1. Faz aí, então. Eu tô com foda. Foi um pica-gross. Foi um pica-gross. Cuidado para não cair. Isso... Isso não é meu jeito. Não dá pra ficar tão grande, não. Caralho, dá. A bola. Isso caindo ali. Mais um pouquinho, Sonic. Era só isso. Era só isso. Hum. Não tem problema. Caraca, era só isso. O pior jogo de Sonic, cara. Cara... Forte... Forte candidato, pior jogo de Sonic, né? Eu acho que o level não importa não, cara. Progressão. Tempestade é pirata. Ataque é Ertel. Não ataca enemigo. Caraca. Peguei no tempo. Unha tão fácil. Caralho. Caralho, tem hora que ele não para, cara. Que inferno. Tempestade é pirata. 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 Um cara no curo. Do outro. O que é isso, cara? Ah, bom, se bem que ele spawnou... Ué, ele spawnem agora. É... tu tá triste? Tá feliz. Mas no jogo ele não foda essas vezes. Caraca, Luiz! Porra. Porra, Luiz, caralho. Seu lixo. sim que se joga caramba joga aí quer que eu pique a boca e atacar cada pirâmide falava em foco o vaso E é a mesma fase. Humm... Agora entendi o que seria isso. Humm... Agora entendi o que seria. Não! Espere ele ir embora! Já era, já apertaram o botão quando avançaram isso. Luisei. Ainda bem que pode me levar à vontade. É um jogo de Wii para crianças. Agora imagina, é Natal, você queria o jogo de sonho. Caralho, você tem que parar aí. Ele te bate e você continua andando. Você tem que ir rápido, Luiz. Você tem que ir rápido, Luiz. Chata porra. Vai, vai, vai. Isso. Olha o tamanho dessa merda. Olha ali. Olha o gol. Olha o gol, o Pelé. Gol de Pelé. Detalhe, tu viu que a gente só deu uma volta na fada. A gente pediu que ele não deu pra trás. Será que for só eu não deu pra trás? Não. 10? Cara, ou isso é muito fácil ou isso vai ser muito difícil. Isso, Sonic. É rápido. Caralho. Caralho. Cara, eu odeio isso, Sonic. Olha essa merda. Como eles querem que eu tenha precisão, cara. Contra ele desse. Cara, vai se foder. Pega a moedinha, cara. Tô tentando, cara. Pega a moedinha, cara. Pega a moedinha, cara. Porque o Sonic odeia a moedinha, cara. Porque o Sonic odeia? Então, olha isso. Ele nem... Ah, meu Deus. Ele chamou o bicho, cara. Encontrou, não funciona. Inferno. Olha isso. Que inferno. Vai. Pega esse. Volta. Pega o outro. Caralho. Não dá, cara. Não. Fucking. Dá, cara. Cara, olha isso. Eu nem sei... Caralho. Não funciona, cara. Não funciona. É só um cara. PELAMOR DE DEUS. Que jogo ruim. No problem. No problem. No problem caralho. Problem pra caralho esse jogo. Cara, esse tem que matar só... É só matar o Infinity. Eu nem lembro se isso era um boss. Acho que era um boss. É um boss. Um boss escroto. Um bosta. Um bosta, né? 3... 2... 1... Terra. É engraçado, né? Caralho. Eu não consigo botar. Tipo, nas fases... Que você quer correr... Você não pode. Você não pode. Agora, nas fases que você não tem que correr... Você gosta da caralho. Você não consegue. É. Ou seja, o jogo faz de tudo pra você não fazer. A única coisa que a pessoa não sabe fazer é correr. Porque todo o resto... O jogo se esforça muito pra você não se divertir. Sério. Mas é isso não. Tipo, fazendo tudo isso. Olha... Morreu. Meu Deus. Só pular e bater pra frente. Hum? Pula e derrume a técnica. Pula e derrume a técnica. Pula e derrume a técnica. Ah, se perguntei por aí. Ah, foda-se. Ele contou o vídeo. Então, foda-se. Pior que esses metros são sólidos. Isso, minha vez. Isso. Puta, não funciona, caralho. Ué, não é novidade que o jogo não funciona. Isso. Isso. Peraí, calma. Calma que aqui é pro player. Pro player. Olha o pro player em ação. Cara, a gente tem que tapar o olho, cara. Caralho, volta. Viado. Esse tem flash que tapou. Ele é muito feio. Vai. Essas foram dois, três, sei lá. Dois, três, porra. Tá expondo. Ah, cara. Já desisti de ver. Eu sonhei também, cara. Caralho, Luiz. Eu sonhei o que tá fazendo. Porra, Luiz. O pica-blue, caralho. Olha esta merda. Como é que você passou por isso? Abaixa. Abaixa? Abaixa. Como assim abaixa? A porra abaixa? Tu passa. Porra abaixa? Porra abaixa? Ah, o que é da esquerda? Da esquerda e da direita. Não faz. Porra abaixa? Tu passa. Porra abaixa. Caralho. Pega uma olhada. Caralho. Meia hora pra isso. Bossa? Bossa. Ah-ha! Alguém está procurando para um duelo. Eu preciso pôr meus dentes. Isso deve ser interessante. Vamos ter uma diversão. Cara, vamos enfrentar eles só porque as pessoas ficavam pacientemente assistindo o nada. Porra abaixa. Porra que a gente é obrigada a fazer isso? Defec no boss. Capitão bem-mota. Bem-mariposo. Capitão bem-rem-moth. Bem-moth. 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 Bem-moth na marca de salão. Vocês não vão. O que é que a pirata está? A força de poder e as hormonas deve ser algo que você pode fazer. O que? Bate! Bate o punheta! Que horror! É um jogo de criança! Sim! Continua! Caralho! Por que todos os bosses do Sonic 4? Olha essas tripas saindo ali. Ué? Não foi suficiente? Mas o chifre está quase saindo. Eu estou pulando. Sim, né? Tudo de novo, beleza? Caralho! 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 Porra, bicho! Vai, vai, vai! Pega ele! Filha da puta! Ele tem o chapéu, cara. Tem o chapéu. Isso é a voz do Tails? Eu acho que é o chapéu. Eu acho que é o chapéu. Eu não sei mais. Corre, filha de uma puta! Não está com a missa, hein? Cara, não existe. Speedway! Speedway! Dá para o lado dele! Agarra ele agora! Calma! O cara já fez tudo errado. Não tem nada errado. O cara não funciona. Vai, vai, vai! Pula! Ele não pula! Está travado o controle. Essa é a minha opinião. Aí, está vendo? Caralho! Conheça a merda direito! Cacete! Cara, não foi. Acho que não foi duas vezes mesmo. Ele te zoou mesmo. Cacete! Olha o Sonic! Olha o Sonic! O Sonic foi pra casa do caralho! Ah, é só mais um chifre? Cara, eu quase me sinto mal. Tem três! Tem mais dois ali, caralho! Calma, caralho! Pula essa merda! Ah! 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 Jogou horrível! Ur! 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 Pra você, Luiz! Ah! Que merda! Que merda! Que merda! Contei esse jogo, cara! Eu nunca mais... Como é que é jogar essa merda pra valer, cara? É impossível! Vai! Eu acho que tem uma maneira de pegar esses... Punheta! Não, cara! Punheta com... Tipo... Com a força de... Mil... Mil nerdões, cara! A força de mil vídeos pornô! É! A força de mil x vídeos! Ó! Pega essas bolas! É isso! Pô! Ele comeu minhas bolas! Não precisa de anel! 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 Pula! Vai! Punheta! Pega meu nome nози! Tchoo! Caiu mal na frente! Tchau! Tu morreu saga! Pega o anel! Pega o anel! Ah porra! Ele montou 2x! Te zuou! Te zuou! Ele rolou 2x no meu lado! Pega o anel! Pergo no papel do chef! a cara no padrão do chefe nem precisar punha tá todo nojo da porra é muito ridícula eu quase me sinto mal por ele o foco do diabo a pobre diabo uso as pessoas pessoal do índio do anel tem moeda luís tem moeda também é boa boa a moeda pegou a moeda anel é um anel cara está fazendo bugar aqui pula 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 Pai! Cunheta! Sai! Você que saiu? É, eu que saiu. É, porque eu sei que não ia... Mas tu não vai tomar dano nem nada? Claro que vai! Perde os anéis, pô! Você perde os anéis e sei tirar? Claro! Caralho, foda-se! Foda-se! Perde todos os anéis de qualquer jeito, cara! Ó, 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 ó! Ah, ó, não! Ah, eu vou ter que tomar porrada, meu cê! Fazer o que, né? Não, não tem que tomar porrada aqui! E aí os anéis sumiram! Ai meu deus, 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 ai caralho! Caralho, eu sou lerdo, para com essa merda! Não é bem como eu me escutei, tipo, caralho, vai logo, Sonic! Tá parado aqui! Ah! Vai! Acaba com isso, pelo amor de deus! Ah! Ah, filha da puta, falou que era o ultimo! Que carrozeira, cara! Cara, tu tem como pular isso só com o seu imbecil! Caralho, eu pulei! E você quer esperar que eu faça o que? Caralho, Luiz, não morre! Ó, Fodeca! Eu joguei o maluco para a semana passada, sério! Vai, vai, vai! Se der sorte, você... Pula, PULA, PULA! Caralho, PULA! Pega meu, pega meu! Caralho, que emoção! Eu nunca tive tanta emoção! Nesse jogo imbecil! Pera aí, vai! Pulei! Tão foda? Pulei! É muito merda! É muito merda! Caralho, olha o tamanho desse peru! O tamanho desse peru! Caralho! Ele tá arrancando os pênis do bicho! Ah, é muito bosta, cara! Olha o bicho que coquei a porra do carro da F0! Ei, que queimado! Seu chifre é um crescente atualmente! Pera aí! Gag me foi Spoon, cara! Pega cara! Pega as coisas aí pra eu... ...sumitar, por favor! Apenas FISH! Valeu todo o nosso esforço, né? Não! Olha, ele é um dois level, cara! Um naveado! Ahn! 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 Aquela era só Blue Ring! Ih, que merda daquele... Aquela era só Blue! Essa é Water Blue! Porque eles só tem... São sete anéis! Mas eles só tem... ...cores! Caralho! Eu não posso nem tocar, porque ela é um lixo! Parece que o Sonic pode tocar! Eu acredito! Caralho! Eles ainda tão pensando nisso! Tipo... Poxa! Por que que eu não posso? Só você pode! Você quer dizer que esses anéis não são desse mundo? E os anéis do Sonic são desse mundo? Esse é o anel que Simba tava falando! Agora! Vamos voltar e derrotar aquele... ...uhh... ...Wachamacallit! O Wachamacallit! É! Aquela porra! O Ifrit! Tem fumaça do castelo! Parece que é o poder do Ifrit! Está queimando o mundo! Ok! Estou pronto! Espero que seja pronta! Eu não posso fazer nada que eu sou um lixo! Tá... Make Believe in the Form! Caralmente a terceira fase do final! Vai rolar que chave! Não vai poder rolar o Chave! Não vai rolar o Chave! Naaa... Chega! Tá bom! Chega! Tá bom! A gente fica por aqui... Eu acho que esse é o jogo com o maior... ...Filler que eu já vi na minha vida! carregou é um grande filho de filha o fim de caras portas também faça um grande tempo fora e começa a achar o chefe a pouco o que eu não tô satisfeira esse jogo já me arrependi e acho que só faltam duas fases e acho que a última é a última fase mesmo essa fase tu vou no castelo e essa é só isso então é isso pessoal até a próxima Tchau